Bom dia, pessoal! Vamos começar mais um dia, claro que vamos, né? E hoje é uma sexta-feira, sextou, dia 26 de julho, e bora lá a gente cuidar da nossa pele pra gente ficar com o astral lá pra cima, não é mesmo? Ó, vou pegar meus algodões aqui, comprei nas farmácias Panvel que eu compro lá, e eu costumo comprar uma bisnaga desse tamanho, com 100. E aí tava R$10,90, aí como o dinheiro tava curto esse mês, eu comprei uma bisnaguinha desse tamanho, assim, tava R$6,00. Paguei mais caro, paguei, né? Mas era o que dava, né? Gente do céu, quando começa a chegar no meio do ano, parece que o dinheiro some, né? Não é assim pra vocês, ou é só pra mim que acontece isso? Vamos começar limpando a nossa pele com a nossa aguinha micelar da Nivea. Gente, julho, agosto e setembro, acreditem, são os meses mais pesados, assim, sabe? Porque é muita coisa. Aí vem todos os resquícios de férias, de conta, de taxas pra pagar, e aí eu acho que a gente fica com essa sensação mesmo. Olha aqui. Gente, que sujeira! Eu juro pra vocês que eu tomei banho e o meu cabelo tá bem limpinho, só que eu tive que prender porque hoje ele tava, assim, desse tamanho, então... Então ele vai ficar preso. Então tá, né? Ó, limpamos aqui e limpamos aqui. Vamos aplicar agora nosso bioáqua hidratante. E hoje eu acordei, tinha uma mensagem no meu celular do YouTube. Uma pessoa pegou e mandou uma mensagem, assim... Fala muito! Não assisti até o final o vídeo porque fala demais. Sim, gente, eu falo mesmo, eu adoro conversar, por isso que eu criei um canal aqui no YouTube, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, o que será que ela achou que ela ia assistir no vídeo, né? Será que ela achou que ela ia ver eu fazendo aqueles... Vocês já viram no Instagram que tem umas youtubers que vão fazer uma propaganda, Por exemplo, vão fazer a propaganda da Nívia, né? Aí elas ficam assim, dançando. Gente do céu! E tem gente que adora isso! Nossa! Não, amiga, não, isso eu não faço. Não, não sou assim tão palhacinha. O pessoal pega assim, agora tem muita propaganda da Fora. O Fora é uma esponjinha. É uma esponja de silicone pra lavar o rosto. E os caras inventaram um app que tu pode ligar, tal, da esponja pelo celular. E custa 400, 200, sei lá quanto aquilo. Gente, eu comprei da China, paguei 33 pila. E funciona praticamente quase a mesma coisa, tá? E aí elas ficam fazendo assim, e fico assim, e dançando. Gente, quem é que faz isso de manhã cedo? Me conta, por favor, me contem aí nos comentários, vocês, meninas. Que tem que pegar ônibus de manhã, que acorda atrasada e tal. Quem é que vai ficar assim de manhã? E isso é coisa pra adolescente, né, gente? Não sei se pra adolescente ou... Aquilo ali é um teatrinho pras pessoas comprarem e assistirem, né? Mas nós, mulheres de verdade, quem é que fica fazendo isso de manhã? Sabe? Por isso que eu digo, eles criam propagandas. Ó, Q10C+. Eles criam propagandas e... E vídeos. E as pessoas acham que todo mundo tem que fazer igual. Então, eu falo mesmo aqui no meu vídeo. Falo coisas que eu faço, tá? Que eu gosto. Se não gosta do meu conteúdo, amiga, tem um monte de vídeo no YouTube pra tu assistir. Não perde tempo comigo, tá? Porque aqui eu falo e não fico fazendo palhaçada. Se tu é uma dessas pessoas que gostam que as pessoas fiquem assim, ó... Não vai ser aqui que tu vai assistir no meu vídeo, tá? Então, ache... Ache a sua turma aí, porque aqui não vai rolar, tá? Então, tá, né? Esse é o meu recado hoje. Vamos botar nessa basezinha que eu tô gostando bastante da Ruby Rose. Eu acho, assim, que as pessoas querem fugir tanto da sua realidade. Tanto, 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 tanto. Que eles adoram uma bobagem. Gente do céu! Ó, aqui a aguinha termal da Ruby Rose e a esponjinha. Eu vejo que essas... Tem muita youtuber, assim. Tem muita gente que faz sério trabalho. Por isso que eu gosto e por isso que eu faço. Mas tem gente, gente, que nem usar o tal dos produtos a pessoa usa. E aí elas vão lá, fazem uma resenha. Tem várias aqui de cuidados faciais. Tem uma que compra os produtos. E ela espreme as embalagens. E diz que usou. Sendo que o produto foi lançado naquela semana. Como se tivesse usado por um mês. Essa eu tô de olho nela. Que eu só fico analisando as resenhas dela. Gente. Por favor, né? Eu acho e imagino que eu tenho mulheres inteligentes me seguindo aqui. Porque se vocês acreditam nesse tipo de coisa... Então eu acho que vocês estão no canal errado. Porque eu aqui, eu gosto de coisa que a gente testa e que a gente usa. Da gente compartilhar a experiência mesmo. Agora se for pra compartilhar só palhaçada e coisa que não é verdade... Não é esse o meu objetivo, tá gente? Gente, já vou falando pra vocês aí, tá? Tem muita... Mas gente, tem gente aí no YouTube. Nossa senhora! Umas mulheres, assim, poderiam estar falando coisas inteligentes. O pessoal só fala bobagem. Por quê? Porque bobagem dá visualização. Coisa boba. Tu ser bobinha, tu ser... Palhacinha de circo pros outros. Isso dá visualização. É isso que as pessoas gostam. Mas eu me nego. Me nego. Com 37 anos. Se eu... O tipo de pessoa que eu quero não é esse tipo de pessoa. Eu quero pessoas inteligentes. E pessoas que gostem de cuidar da pele. De mulher de verdade. Sabe? Que limpa a casa. Que cuida da casa. Que trabalha fora. Que cuida de si. Que é dona de si. Que é inteligente. Que pensa. Entendeu? Agora, se vocês querem programa pra adolescente. Pra... Pra fazer bobagemzinha e palhaçadinha. Não vai rolar, gente. Não vai. Eu tava vendo aí. Tem uma youtuber. A... A menina grávida com uma barriga desse tamanho, gente. A guria dança funk. A guria faz tudo quanto é coisa. Chama as inscritas dela de um bicho aí. Entendeu? E o pessoal ama, ama isso. Ai, gente. Não é o tipo de coisa que eu gosto, tá? Eu assisto de tudo porque eu... Eu quero melhorar o meu canal. Mas esse tipo... Agride as inscritas chamando de... De isso ou daquilo. E as pessoas amam. As pessoas adoram. Eu já vi que as pessoas gostam desse tipo de... De conteúdo chulo. Eu já... Já percebi isso. Mas não tem... Não faz mal. Eu acredito que assim como eles gostam desse tipo de conteúdo, vocês que estão aí do outro lado, gostam também, senão não estariam me acompanhando, né? De fazer os seus cuidados, suas makes. E nem muita palhaçada também. Porque pelo amor de Deus. Eu falei pro meu marido. Nossa, o dia que eu tiver que fazer isso aqui, então... Perdi todo o meu propósito, né? Todo o meu propósito. O meu propósito é a gente poder mostrar que a gente... Somos pessoas normais. E que sim, a gente pode cuidar da pele. Que a gente pode dar um up. Mas não tem essa necessidade de todo esse... De todo esse... Esse conteúdo desnecessário. Não vou dizer, né, gente, que eu não gosto de vez em quando de dar uma brincada e coisa assim como eu falo do meu marido e tal. Mas esse tipo de palhaçada... Nossa, mas esquece. Não faço mesmo. Ontem também tava no Instagram. Uma loja. Que eu já comprei joia. Foi lá e botou uma garota propaganda. Uma global lá. Uma mulher que é extremamente insuportável. Uma mulher assim que se acha... Ela se acha a tal e as outras pessoas são réis mortais, assim, né? Aí foram lá e fizeram propaganda com a mulher. A mulher pegava, assim, a caixa. Ela nem... Sabe? Tipo um nojo, assim. Aí eu... Pensei. Bom. Não é com esse tipo de marca que eu quero continuar comprando as minhas coisas. Porque se já tem essa filosofia aí, então... Tem nada a ver comigo. Vocês acham que eu sou meio louca, gente? Possivelmente, né? Mas é o meu pensamento sobre isso. A gente pode se mostrar interessante, mas sem ser idiota pros outros. Porque senão eu acho que fica tudo muito banal, sei lá. Acho muito estranho isso. Bom, gente. Terminamos a nossa make. Filosofamos sobre a vida. Cuidados de águia. Vou botar um perfuminho. Aqui é sexta-feira. Tô com o cabelo preso. Esse final de semana eu vou lá pra casa da minha mãe, da Bru Bru, do meu pai. Esse final de semana o Chiquitito vai subir a serra. Vai lá com os pais dele. Então vai ter muita coisa pra gente fazer. Espero que vocês tenham gostado. Hoje ficou um pouco complicado, assim. Porque eu tô refletindo muito sobre essas coisas aqui da internet, né? Porque, ai, gente, vamos combinar, né? Chega uma certa idade que a gente não tem tempo nem paciência com certas pessoas, né? Tudo bem. Desejo que vocês tenham um dia abençoado. Cheio de coisas boas na família e no trabalho. Porque é muito importante. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.